A Camila Ferezin feliz, feliz demais com a gente que viu. E a Bárbara, a Débora, a Giovana, a Maria Eduarda, a Nicole, satisfeitas aí com a apresentação. E vão ganhar também o afago dele. Um dos personagens dessa edição da Copa do Mundo, tá aí ó, o mascote da Copa. Bela apresentação, e você Renata Teixeira? Você viveu isso em tudo aí, ó, junto com elas. Elas gravaram, elas sabiam que elas precisavam fazer a série. Elas podiam fazer a série. Elas não tinham que ser a terceira missão da Copa do Mundo. Uma apresentação que a Copa do Mundo. O que? Muito bem executada, viu, galera? Uma série muito grande. Uma série muito grande. Realmente espetacular. E as meninas... Um... E aí, imag tal que está cando.